No Atlético Macriano, o técnico Arthur ainda não divulgou como será a formação da equipe, pois volta a tragodara, mas ainda não sabe se o Alalei terá condições. Por isso, vai aguardar até momentos antes da partida para definir o time principal. O zagueiro Jesley diz que agora, neste jogo, será tudo para o Atlético, pois somente a vitória interessa para que possa jogar a prorrogação e explorar o preparo físico dos jogadores. E Jesley diz que foi perdido somente a primeira batalha, mas a guerra ainda continua. Nosso esquema defensivo que não vinha facilitando tanto nos jogos, a gente facilitou num momento que não podia facilitar. Agora é levantar a cabeça, é trabalhar forte, igual a gente já começou os trabalhos, estamos trabalhando forte, para já no próximo jogo, a gente demonstrar aquilo que a gente sabe e sair com resultado positivo. Essa é a chance, vocês vão ter a oportunidade de saber com quem vão jogar já a final se passar, né? Pô, melhor ainda, né cara? Isso aí era o objetivo que a gente queria, até o regulamento nos ajudou desse lado. E a gente tem que fazer o nosso papel, não adianta a gente ficar torcendo lá por os outros resultados e a gente não fazer o nosso papel. Então a gente tem que ir lá, independentemente do resultado dos outros jogos, a gente tem que ir lá fazer o nosso trabalho e fazer bem feito, para a gente sair com resultado positivo e consecutivamente ir para essa final. É barrar esse ataque do Plasta agora? Com certeza, é barrar e barrar mesmo, não barrar de brincadeira igual a gente fez, é barrar e barrar mesmo para a gente sair com a vitória. O meia polaco está muito confiante no grupo e diz que dentro de campo vai ser mais uma guerra e quem tiver as melhores armas vai sair vencedor. Polaco quer deixar novamente a sua marca e ajudar o galo a conquistar essa vaga para a final do estadual. A gente vai entrar agora focado numa partida, vamos trabalhar a semana inteira para chegar no dia do jogo e a gente sair com a vitória se Deus quiser. Como é que está sendo esse entrosamento ali? Como é que o Arthur pediu para você já? Porque nesse domingo é tudo ou nada? Até agora no momento ele não falou nada, né? Falou para a gente trabalhar meio focado no jogo, que o que passou já passou, o que a gente tinha de errar já errou e vamos entrar em jogo para a gente ganhar. E a bola pintar ali na frente? Marca mais um? Se Deus quiser, né? O pensamento é esse para fazer um ou dois. No place do De Castro, o técnico Luiz Carlos vai poder contar com todos os jogadores e a volta de Raimanaus no meio da zaga será de muita importância, pois o jogador passa mais segurança no setor. O Plácido sabe que vai enfrentar um adversário perigoso e com vontade de vencer, pois só a vitória interessa ao Atlético. Por isso, o técnico Placidiano vai armar um esquema que possa surpreender o galo nessa segunda partida. Nós temos que pensar primeiramente no Atlético, nós ainda não ganhamos nada, então não adianta nós pensar lá na frente. Tem que pensar agora no Atlético, o Atlético é nosso adversário, para nós pensar lá na frente, nós temos que passar pelo Atlético. A vantagem agora está do lado do Plácido, joga pelo empate. É, joga pelo empate, mas isso não é uma vantagem. A vantagem é que nós temos que buscar o resultado, respeitando a equipe do Atlético, é uma boa equipe, tem um bom treinador, é um grupo do Atlético que tem condição de reverter também essa situação e sabemos que o jogo só termina depois que o juiz apita. Então nós temos que estar atentos, focados no trabalho para esse jogo de domingo e nós sairmos de lá com resultado positivo.